Uma quadrilha apontada como braço financeiro da milícia do Zinho, inclusive a maior do Estado, foi alvo de uma operação da Polícia Civil hoje e quatro pessoas foram presas. As investigações, olha só, apontam que o bando lavava o dinheiro obtido de crimes como comércio ilegal de combustíveis, extorsões, agiotagem, tráfico de armas e também homicídios. Durante a operação foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em endereços residenciais e postos de gasolina do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Quatro pessoas foram levadas para a delegacia. Kleber Oliveira da Silva, apontado como chefe da quadrilha, foi detido em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. No local foram apreendidas armas, munição, dinheiro, relógios e carros blindados, um deles avaliado em mais de meio milhão de reais. Os agentes também fizeram buscas em uma casa de luxo de Kleber, em Búzios, na região dos Lagos. O ex-policial militar Diego Machado foi preso em Santa Cruz. Na casa dele foi encontrada uma arma que, segundo a polícia, não estava legalizada. Um mototaxista que teria avisado os milicianos sobre a operação também foi levado para a delegacia. Segundo a polícia, a quadrilha seria um braço financeiro da milícia de Zinho, a maior do Estado. Os criminosos lavavam o dinheiro obtido a partir de crimes como comércio ilegal de combustíveis, extorsões, agiotagem, tráfico de armas e homicídios. Alguns funcionam como laranjas, outros funcionam como depositantes, as pessoas responsáveis por pegar o dinheiro em espécie e depositar na conta dessas empresas que fazem a mescla. E há, pelo que a investigação indicou, ingresso também de dinheiro ilícito. A investigação teve início a partir de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontam que os alvos da operação faziam movimentações suspeitas, incluindo depósitos de grandes quantias de dinheiro em contas de empresas de forma fracionada. A suspeita que nós temos é que sejam de atividades típicas de milícia, de cobrança, da área ali da Zona Oeste, que estaria sendo, esse capital ilícito estaria sendo reciclado nos postos de gasolina e nessas lojas. Foi decretado o bloqueio das contas bancárias dos criminosos e o embargo de bens com um valor estimado de 93 milhões de reais.